Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Um vendedor ambulante foi assaltado por dois criminosos no início da noite da terça-feira, 12 de setembro, em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, a vítima, ao estacionar seu veículo, foi abordado por dois homens e uma motocicleta, estando um deles armado com um revólver. Os criminosos, ao render a vítima, roubaram os produtos de cama, mesa e banho do vendedor. Uma equipe da Delegacia de Polícia de Tapes, ao realizar uma operação, conseguiu localizar e recuperar a motocicleta Honda CG 125 Azul, roubada no município de Camacuã, de placas IMR5768 clonadas, usada pelos criminosos. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Tapes, que seguirá investigando o caso. Até o momento, nenhum dos envolvidos na ação foi localizado.